Então eu acho incoerente o turismo que é contra o voto e que acha todos os políticos iguais, porque assim você que tá dando importância, você que tá validando o que realmente é o que é importante, e nós que somos fanáticos não estamos olhando pra realidade, não é isso que eu defendo, eu defendo que isso é insignificante, não é uma expressão correta da individualidade. Agora vamos pra uma outra... Significante e tu não deve se basear dessa forma, não deve basear tua vida em volta disso. Beleza, até aí não tem problema. Se o vídeo acabasse aqui, esse vídeo não existiria. Camada mais profunda. Eu quero entrar aqui em algumas camadas, não sei. Então a outra camada é, o anarcocapitalismo é um erro, sim. Por... Por que que tu não parou o vídeo, porra? Porra, clãzinho, sete minutos e meio, foi o que durou. Até acabou. O anarcocapitalismo é um erro, estou falando isso. Vamos lá ver. Porque o anarcocapitalismo é uma ideia coletiva, é uma ideia de sociedade. Então vamos... Tá, é uma ideia coletiva, não é uma ideia coletivista, obviamente, mas é uma ideia de sociedade. Então se eu pegar e descrever alguma coisa como anarcocapitalismo, eu estou errado em descrever alguma coisa como anarcocapitalismo? Vamos dar um exemplo. Se a gente pega e tem uma ilha no qual tem uma sociedade de leis privadas, de acordo com como o Hoppe descreveu que seria, e eu falasse, aquilo ali é um anarcocapitalismo. É um erro? A ideia é um erro? Ele disse. A ideia é um erro. Eu quero entrar aqui em algumas camadas disso aí. Mas a outra camada é, o anarcocapitalismo é um erro. Sim, o anarcocapitalismo é um erro, estou falando isso. Por quê? Porque o anarcocapitalismo é uma ideia coletiva, é uma ideia de sociedade. Por que que é um erro? Por que que é um erro por ser uma ideia coletiva? Ah, defender o anarcocapitalismo é um erro? Sato, você está defendendo uma definição? O que que seria o ponto? Como eu disse, tem uma sociedade lá, uma ilha, vamos pensar assim, a ilha do Hoppe, no qual a gente tem uma sociedade de leis privadas e é, para todos os fins, uma expressão máxima, ainda vamos colocar, do libertarianismo. Não existe nada menos libertário que aquilo. Eu poderia chegar e dizer, aquilo ali é um ancapistão, aquilo lá é uma sociedade de ancap. Vocês provavelmente iriam concordar comigo. O Porto é dizer, não, isso é um erro. Tá, por que que é um erro? Não é o que eu estou dizendo que é o referente, o significado, o significado, tem algum problema entre esses três? Não, é um erro, porque ele disse que sim. Mas beleza, vamos lá, vamos seguir, para ele se explicar bem, tá? Então vamos, é, a questão da diferença entre libertarianismo e anarcocapitalismo. Libertarianismo é uma teoria ética, é ético e teórico. Simplesmente, é errado violar a propriedade privada. Isso é a ética libertária, ok? É, basicamente. Anarcocapitalismo já é um passo a mais, é um sistema coletivo. É um sistema coletivo de organizar a sociedade onde não existe Estado. Não, seria simplesmente a consequência, né? Se tu seguir um libertarianismo, se tu seguir essa ideia, Tu vai ter um anarcapitalismo. Simples. E aí, isso gerou toda essa onda de ancapes libertários que querem o fim do Estado, onde o objetivo deles é o fim do Estado. Como é que um ancape não vai querer o fim do Estado, ou melhor, um libertário, vamos colocar assim, se o Estado é antiético? Ah, não, não, o Estado é antiético, eu sou contra ações antiéticas, mas eu tolero o Estado, eu gosto do Estado. Ah, porto, por favor, né? Você para pensar, se o seu objetivo é coletivo, ele carrega implicitamente um humanismo, uma fé na humanidade, uma fé que a humanidade vai realmente funcionar assim. Não, tu não precisa carregar uma fé, né? Uma fé no sentido de uma... Eu imagino que fé seria a crença sem nenhum lastro ou coisa do gênero. Tu poderia pegar e simplesmente tentar formar isso aí, porque são institucionais e tudo mais, e tu pode ter fé em certas instituições, não teria um problema. Se tu não tivesse, por exemplo, Porto, uma fé lastreada em fatos que, ao você pegar e upar o seu vídeo no YouTube, essas companhias, esse seu provedor de internet, seu provedor de eletricidade, todas essas coisas aí que são feitas por outros seres humanos, se você não chegasse a achar que isso daí traria um resultado, por que tu tá gravando vídeo? Por que tu paga pra ter internet? Tu tem que ter fé que eles vão te pegar e dar aquele serviço, ou não tem? Então, internet também é uma ideia errada, tá? YouTube também é uma ideia errada, por quê? Você tem que ter fé na humanidade. Você tem que pegar e contar com serviços de terceiros. Da mesma forma que se tu for pegar um mancapistão, essas coisas, tu teria que contar que as outras pessoas não irão agredir. Ou se agredirem, tu tem que contar que existirá mecanismos de defesa contra a agressão. Se isso não acontecer, tu tem um Estado. Simples, é simples, é só isso. E essa fé na humanidade não está pista na própria ideia de libertarianismo, necessariamente. Só porque você é libertário não quer dizer que você tem fé na humanidade se você acreditar que o sistema humano realmente vai ser ético, realmente vai ser correto. Eu, por exemplo, não acredito, como eu já falei, o QI aí do gorila, né? É, o QI do gorila. O grande argumento do Porto é o QI do gorila. O QI médio aí não tá muito bom, né? Não tá apontando pra uma perspectiva muito positiva. Então, eu tenho uma certa misotropia, uma certa desconfiança da humanidade. Tu tem uma desconfiança, a misotropia não é o problema. O problema que eu tô dizendo é assim, o cara tá usando o termo humanidade de uma forma muito estranha, como se, tipo, fé na humanidade tem que pegar e ter uma visão que todo ser humano é bom, todo mundo é bom, selvagem, todo mundo é honesto, todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso. Isso não é o ponto, tá? Isso não é o ponto. Que já começaria errado, né? O Ancap não defende isso. Só diz, ó, tal coisa é errado. Claro que vai ter criminosos, ninguém tá dizendo que não vai ter. Só que a gente tem que ter sistemas pra dissuadir criminosos. E se esse sistema funciona e tu faz a manutenção dele, se tu checa, se tu audita ele, ele faz todo o processo pra manter o sistema funcionando e coerente e perene, se projetar pro futuro, qual que é o problema de tu confiar nisso daí? Tu verificou? Pode confiar. Está verificado, funciona. Senão tu não deveria confiar em Bitcoin, não deveria confiar em Nano, foram coisas feitas por pessoas, né? O Porto é naneiro. Tu não deveria confiar também, sei lá, em todos os outros sistemas de serviços ou de mercadorias que tem alguma propaganda ou coisa do gênero, né? O Porto comprou um computador, mas por que ele comprou um computador? Ele teve que confiar numa pessoa que disse que o computador faria uma série de mudanças de estado sobre como é que tá as saídas elétricas dele, pra então fazer um sistema de cálculo que pudesse processar entradas em saídas específicas conforme o que fosse programado. E ele ainda teria que confiar em alguém, porque ele é programador, que aquela linguagem, quando tu digitasse tal coisa, teria um certo resultado. Então daí quando ele pegou e confiou e resolveu verificar, escutou isso daí, alguém propôs isso, ele pegou isso daqui, testou de acordo com o que a pessoa falou. Ele não sabia isso aqui lá, se ele digitasse, ia dar o TF4 na vida dele. Não sabia, né? Não tinha como ter certeza. Então ele testou, como um bom babuíno, foi lá e testou o negócio. Ele viu, opa, isso aqui funciona, vou virar programador. Cadê a vida da humanidade? Tá em todo canto. Tá em todo canto. Pode ser misantropa de não gostar da pessoa em suas particularidades, mas tudo que o cara tá fazendo aqui, de gravar vídeo, disso tudo, o Porto pegou uma pedra e construiu uma câmera, e daí pegou dois hipófes da internet inteira e falou, minha internet, minha câmera. Não, ele pegou e utilizou isso do resto das pessoas. Foi até o próprio Porto que disse, a gente já vive num ancapistão, porque no momento que você troca com alguém, no momento que você compartilha algo com alguém, no momento que você pega e não agride alguém, você já está praticando ele. Ele mesmo disse, agora não diz mais, beleza. O ser humano não tem, tem certas falhas muito graves aí no próprio ser humano. Só um animal que evoluiu aí, fruto da seleção natural, não tem garantia nenhuma, que essa criatura vai ser correta, ética, racional, funcionar direito. Não existe garantia mesmo. Assim como não existe garantia no governo. Assim como não existe garantia de nada. O que que tu vai fazer? Tu vai tentar verificar. Mesmo que haja um governo privado, ele pode degringolar. O que que tu tem que fazer? Vigiar. O importante é a eterna vigilância. Agora só dizer, porque daí não existe fenômeno. Então tu não pode ter nenhum tipo de coisa. Porque até se tu for trocar, se tu tiver uma disputa e tiver que usar arbitrar essas coisas e tu não consegue confiar em ninguém, a única solução que tu pode ter se tu não ter o mínimo de confiança que tu necessita para interagir em troca é simplesmente tu pegar e ficar recluso. Se isola completamente, fica atomizado, não namora, não faça trocas, não participe do mercado, não produza nada para os outros, porque você vai ser passado para trás. As pessoas vão cacacá, ri ri ri, levar vantagem. Isso em qualquer sistema. Você vai pegar um sistema sendo de governança tal e não pode confiar no governança tal porque não tem como pegar e colocar laço nas promessas dele. Certo, isso daí concorda. Exatamente por conta que tu não tem como cobrar o cara. Agora, se tem um sistema de governança privada e tu tem mecanismo para cobrar isso daí, tu pode pegar e saber que essa pessoa tem incentivos para não ficar te mentindo. E se ela fizer alguma coisa contra ti, tu sabe que tu pode utilizar desse sistema. Agora, tu tem que verificar e manter esse sistema. Se tu não fizer isso, tu está fodido. E daí tu tem sim uma fé cega. O problema que o Porto fala é como se fosse tudo uma fé cega. Não é. Tu tem grau de diferença. Tu tem simplesmente pegar e falar Ai, todo ser humano é bonzinho. Todo mundo gosta de dar as mãos, cantar com baiá, ursinhos carinhosos, teletubbies. Isso aí é a visão raid das coisas, né? Beleza. Tem gente que é retardada assim, tem gente que existe dessa forma, mas não é isso que é defendido. Tu tem pessoas que fornecem serviço, tu verifica, vai lá atrás. E se tu for enganada, tu tenta utilizar esse sistema para ir atrás disso daí. Fraude é crime e tudo mais. Só porque o crime existe não quer dizer que a lei está errada.